Seja bem-vindos na cidade de cidadania aqui em volta redonda Agora volta redonda e Fluminense pelo Campeonato Carioca 2017 O volta redonda que vem de vitória contra o Novo Iguaçu por 2x1 Doutorato e time do Flamengo O Flamengo que vem de parte contra o Vasco por 2x2 O Flamengo já está classificado para as semifinais da Taça Rio É a quinta rodada da Taça Rio, é volta redonda e Flamengo O Flamengo está em primeiro colocado aí no seu grupo B com 10 pontos Doutorato e time do volta redonda que está em terceiro lugar com 6 pontos Vamos a classificação do volta redonda na tela O volta redonda vem no gol com o Diego Borges Luiz Gustavo, Henrique, Ruan Cristiano, Marcelino, João, Diego Souza Marcelo, esse é o time do volta redonda Vamos agora classificação do time do Flamengo na tela O Mengo vem no gol com Alex Moraria, Pará, Hever, Rafael Vaz, Henrique Marcelo, João, Guilharão Felipe, Vizeu, Manco Edio, Lucas Paquetai de Rio Esse é o time do Flamengo Vai rolar a bola aqui direto do Estádio Cidadania Aqui no rodinho de Oliveira, aqui volta redonda A saída do time do volta redonda está valendo Começa a volta redonda e Flamengo faz o jogo A saída do time do volta redonda que já perde a bola Recupera o Flamengo, já vê o Flamengo ter o primeiro ataque Não consegue, Manco Edio, tira a zaga, volta a bola com o Berril Vai levando o David, tenta achar espaço David não consegue É lateral ali na esquerda pro time do volta redonda, bate David na cobrança Cristiano Souza E volta redonda pra ataque Chutou, manda dobrar fora Tiro de meta pra Alex Moraria, bate É a entrada aí no jogador do time do Flamengo, Guilharão Vem na cobrança o time do volta redonda Vai levando, tenta na esquerda o Cristiano Cruzamento, saiu, vem volta redonda de cabeça Manda pra fora Outra boa chegada do volta redonda Ali vai trabalhando o time do volta redonda contra o Flamengo Lá vem o time do Flamengo, agora pra ataque, agora com o Marcelo Aújo Ele tá virado na direita, não consegue o passe Tira a zaga do time do volta redonda, volta a bola pro time do volta redonda, perde a bola Recupera o time do Flamengo, olha lá, vem tentando com o Berril Posição legal, vem Berril tentando pra ataque, não consegue Ele sai bem em Borges pra fazer a defesa Marcelo Aújo, tenta jogar, derra o passe Sobra a bola pro time do volta redonda Recupera o time do Flamengo, Marcelo Aújo Tenta o passe, posição legal Lá vem o time do Flamengo, Marcelo Aújo Escapou do primeiro, Marcelo Aújo tenta o chute Mano pra fora, mano pra fora, é tiro de meta a favor do time do volta redonda, bater com o Borges A bola ali atrás com o Marcelo Aújo Manco ele de volta pra Berril Posição legal em Flamengo, Berril E olha o gol do Flamengo É de Berril para abrir o placar daqui no estádio da Cidadania Presta a posição do Flamengo O Flamengo abre o placar com o outro gol de rebonda agora Volta redonda 0, Flamengo Vai acabar o primeiro tempo aqui no estádio da Cidadania Pra card 1x0 do Flamengo Cai no chão, segue o jogo E vem volta redonda agora pra atacar com o Souza Souza pra João, posição legal Lá vem tentando o time de volta redonda Tira a azar do Flamengo E vê Flamengo agora pra direita Tenta jogada com o Berril Berril tenta achar espaço Tira a azar do volta redonda Recupera e não tem pra mais nada Final do primeiro tempo aqui no estádio da Cidadania Pra card 1x0 do Flamengo É isso agora é esse tempo com o time do Flamengo Começa o segundo tempo A saída do time do Flamengo Pacar de 1x0 pro time do Flamengo Lá vem o Flamengo tentando o chute E vem na esquerda o Flamengo tentando o Mancoed Na trave Explode na trave a bola de Mancoed Quase fazer o volta redonda Toma mais um gol Time do Flamengo Lá vem o Flamengo Mancoed Tenta a jogada no meio Vem time do Flamengo tentando Com o Berril Posição legal Tenta Berril E no ataque Lá vem o Berril Ganhando o corpo Berril Toca a bola atrás com o Lucas Paquetá Paquetá riscou de longe E defendeu o goleirão do volta redonda Bola defendeu o Borges E volta a bola pro time do Flamengo ainda Mulherão Copeta o time do Flamengo Mancoed Lá vem Mancoed Tenta a jogada com o Berril Posição legal Vem o Berril Vem tentando pro ataque Vem o Berril Vem o chute Berril Bateu Bateu pra fora Mandou pra fora Berril Tira de meta Pra ver o time Do volta redonda Vai acabar o jogo Aqui no estádio Falindo de Oliveira Pacard 1x0 Flamengo É que toca a bola Com o Marcelo Marcelo Ujo Marcelo Ujo Toca a bola com o Berril Posição legal Lá vem tentando O time do Flamengo Vem o Berril Para o ataque Berril Bateu E olha o gol Do Flamengo Para fazer 2x0 Agora Berril Camisa Eles não perdoam Agora Volta redonda 0 Flamengo 2 Vai acabar o jogo Aqui no estádio Rolindo de Oliveira 2 minutos de acréscimo Lá vem a volta redonda Tenta o gol Ainda O gol ainda Dá Pode diminuir o placar O Flamengo Vai vencendo O placar 2x0 Tenta a jogada Tira a zada O time do Flamengo Recupera o Flamengo Sobe a bola Pro time do volta redonda Tente o último lance Lá vem volta redonda Consola Tente o chute Trava o time do Flamengo Escanteio Escanteio a favor Do time Do volta redonda Bateu Volta redonda A cobrança Marcelo Cruzamento Sai de cabeça Tira a zaga Sobe a bola Pro time do Flamengo Na temporada Fim Jogo aqui no estádio Rolindo de Oliveira Placar de 2x0 Pro Flamengo Essa galera Se gostou desse jogo Detalhe aqui no vídeo Também se inscrever No canal Pra novidades Do campeonato carioca Muito mais Também deixa Chapar o facebook da feedback E com o barça Muitas vezes galera O canal é que se inscreve no meu campo Falou Onde está pedindo o youtube Onde está pedindo o fio Onde está pedindo o fio